A delegação chinesa visitou a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia aqui em Brasília. Eles foram conhecer a estrutura e prioridades de pesquisa da unidade da Embrapa e discutiram sobre o fortalecimento da relação entre os países no âmbito da ciência. O chefe da Embrapa Recursos Genéticos, Marcelo Lopes, conversa agora ao vivo com a gente sobre os benefícios dessa possível conversa, dessa possível parceria. E é isso que a gente trata agora aqui no Agro Manhã. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui na nossa programação. Bom dia, Carolina. Bom dia, telespectadores do programa Agro Mais. É um prazer estar aqui para conversar sobre essa visita. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos falar sobre essa aproximação de vocês com os chineses. Como que isso pode trazer bons frutos para a gente? Com certeza, Carolina. A China é o berço de várias culturas importantes do agronegócio nacional, como arroz, como laranja e, principalmente, soja. Então, nós tivemos essa visita do chefe do Parlamento Chinês, Assembleia Nacional Popular da China, o senhor Wu Wenhua, que nos brindou com essa visita. E essa visita carrega um aspecto simbólico de nós começarmos uma discussão com uma cooperação científica mais próxima com o nosso maior parceiro comercial, que é a China. Então, eles visitaram o Banco Genético, também visitaram laboratórios da área de biotecnologia e nós vamos ter, nos próximos dias, no início de dezembro, uma visita das delegações chinesas da Academia de Agricultura da China para discutir de forma mais detalhada a nossa parceria. Pois é, Marcelo. E nós estamos falando aqui de parceiros comerciais, que a China é o nosso maior parceiro, para onde vai a maioria dos nossos produtos, quando a gente fala de exportação, mas quando a gente fala também sobre a questão da ciência. Esse é um assunto importante a ser tratado, não é? Sem dúvida. Carolina, a China desenvolveu muitos investimentos na ciência, na sua infraestrutura de ciência. E, com certeza, qualquer parceria com a China hoje é extremamente estratégica para o Brasil. Eu quero lembrar que a Embrapa tem parceria com várias instituições de pesquisas no mundo, mas ainda não tem uma parceria tão forte como a parceria no comércio que tem com a China. Então, nós temos que elevar essa parceria no âmbito científico, até para acompanhar essa questão da nossa grande parceria comercial que nós temos. Então, eu acho que há uma possibilidade de nós conectarmos toda a nossa pesquisa agrícola com alguns desenvolvimentos tecnológicos da China, principalmente na parte de gerenciamento de grandes quantidades de dados e também a questão da mecanização agrícola. Eu acho que pode haver muitas inovações, mas é claro que ainda estamos discutindo, ainda estamos iniciando essas discussões para, então, nós definirmos as áreas de participação em termos de parcerias. Pois é, e qual que é a expectativa de vocês? O que vocês pretendem alcançar com essa aproximação? Bom, Carolina, nós temos várias áreas que dependem muito de uma pesquisa básica. Por exemplo, quando se tem o lançamento de variedades que sejam adaptadas às condições climáticas adversas, nós precisamos fazer um grande estudo genômico dessas linhagens que geram essas variedades. E isso é necessário muita prospecção de dados e essa parceria com a China pode dar essa oportunidade de nós fazermos esses estudos também. Então, eu acho que nós temos, então, dentro de várias áreas, como a área de biotecnologia, uma possibilidade de termos mais avanços em termos de pesquisa quando nós temos uma parceria com um país que tem hoje um grande desenvolvimento, um grande investimento na área de ciência. E isso é importante para que nós possamos avançar. Hoje, em termos de inovações, a gente só consegue fazer inovações hoje com grandes parcerias, com grandes investimentos. Então, a China é uma oportunidade, essa parceria veio em boa hora. Pois é, e eu vi aqui que a comitiva chinesa, eles conheceram o Banco Genético da Embrapa, que é uma das maiores iniciativas de conservação quando a gente fala de recursos genéticos no mundo. Então, eles conseguiram ver essa coleção aí de sementes, de embriões, micro-organismos, né? Eles conseguiram, então, acompanhar de pertinho por aí nessa visita? Sim, eles visitaram a estrutura, mas, como eu disse para você, foi apenas uma visita. Ainda nós vamos detalhar mais a nossa cooperação técnico-científica, mas o importante é que eles visitaram uma das estruturas que seria uma das estruturas mais importantes em termos de pesquisa agrícola. Qualquer país do mundo que queira fazer pesquisa agrícola, que gere resultados, precisa de ter um banco genético, precisa de trabalhar com essa diversidade genética, precisa saber conservar essa diversidade genética para, então, enfrentar as mudanças que nós estamos vivendo na agricultura. Então, em termos de mudanças climáticas, em termos também de aparecimento de novas doenças e pragas na agricultura, é necessário o enfrentamento desses problemas com a diversidade genética. Então, nós temos uma diversidade genética natural que é importante que seja explorada e que gere aí as inovações. Então, o banco genético é uma estrutura importantíssima, é o maior banco genético da América Latina, um dos maiores do mundo, em termos de quantidade, no caso de sementes, é o quinto maior banco do mundo e ainda precisa ser bastante explorado, é uma estrutura que também precisa ser mantida com recursos públicos e isso faz com que seja necessário nós termos parcerias internacionais com governos, com universidades. Por exemplo, no mês de dezembro, além da delegação chinesa, estamos recebendo uma comitiva da Universidade da Carolina do Norte para fazer também parcerias em termos de pesquisa com a nossa unidade. Olha que legal, já traz a novidade exclusiva aqui para a gente na programação do Agro Manhã. Marcelo, então a gente fica daqui na torcida para que venham mais visitas, para que cheguem em acordos, porque isso é benéfico para ambos e que tragam benefícios, então, para o agro brasileiro. Muito obrigada pela sua participação. Tendo alguma novidade, o espaço aqui está aberto, viu? Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade e dizer que é importante a cooperação internacional em ciência para que, então, a ciência produza os resultados que a sociedade necessita. Obrigado.